Vem cá, o Instituto Nacional de Meteorologia, preste atenção, emitiu uma alerta amarelo de chuvas intensas. Assim como ontem, hoje também as cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba podem se preparar para precipitações e qualquer hora do dia essa chuva vai chegar. Tarek Cardoso comigo de novo. O nosso repórter trazendo a informação pra gente. Tô percebendo que o clima aí em Araxá também já tá mudando, nuvens carregadas e esse vento aí é vento de chuva, né Tarek? Conta aí! Ô Júnior, por aqui neste momento fazem 19 graus e o vento já tá forte, viu? Tô aqui com o solzinho aqui atrás de mim, dá pra vocês perceberem um pouco da iluminação do sol, mas o vento aqui já está forte e a chuva já deve tá chegando. Provavelmente nuvens já estão sendo formadas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Segundo este alerta, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, uma grande nebulosidade está sobre a região central do Brasil, o que favorece aí a formação de chuvas intensas. E foi divulgado então um alerta amarelo, que pode ter aí ventos de até 60 km por hora e grandes tempestades em cidades aqui da região do Alto Paranaíba e também do Triângulo Mineiro. E aqui em Araxá também será aí contemplado com essa forte chuva, né, com essa tempestade. Nós estamos aqui sob o alerta amarelo e outras cidades como Uberaba, Uberlândia também estão neste alerta. As temperaturas em Araxá hoje, eu vou mostrar o céu pra vocês aqui, Júnior, rapidinho, com licença. Varia aí, ó, de acordo com o IMET, de 16 e 27 graus nessa quarta-feira. Em Patos de Minas, a máxima alcança os 28 graus. Em Araguari e Uberaba, 30 graus. E em Patos de Minas e Uberlândia, um pouco mais quente, 32 graus. Então essa é a condição de tempo aí pra nossa cidade, né, continua então o alerta do IMET pra nossa região, Júnior. Tá certo, Tarek, olha só o tempo ao vivo. A gente mostra pra você lá em Araxá. Nuvens carregar, ou vento, isso é vento de chuva, certeza. Prepara, viu, Araxá. Região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, muita chuva. A gente fica feliz, né, muita chuva. Mas o transtorno acontece, vamos fazer o quê? E você tem que se preparar, ficar atento. Tá ventando que tá uma beleza, viu? Olha lá, ó. É brinquedo? Ah, rapaz.